Olha essa, cliente compra celular na internet pro pai, presentão pro pai. Mas imagine o que recebeu essa cliente. Um jogo de quebra-cabeça, gente. No lugar do celular, esse joguinho aí, ó. O celular foi comprado pelo jornalista através de um site de vendas. O iPhone 11 seria para o pai dele. Um aposentado de 66 anos que pagou R$ 2.898 à vista através de um boleto. Antes de efetuar o pagamento, o aposentado perguntou ao filho se a compra era segura. Eu disse sim, pai. O site da Amazon é super confiável. E aí ele paga o boleto imediatamente. Só que aí, pela primeira vez, vi que não é tão confiável e seguro assim, né? A compra foi feita no último dia 20. Cinco dias depois, a caixa chegou lacrada. Ao abrir, o jornalista teve a surpresa. Ao invés do iPhone, um quebra-cabeça dos três porquinhos. Na mesma semana em que o jornalista fez a compra, um outro caso envolvendo o mesmo site de vendas foi registrado. Um cliente pagou R$ 3.200 por um iPhone e recebeu uma colônia infantil. Em poucos dias, ele recebeu o dinheiro da compra de volta, o que ainda não aconteceu com o jornalista. O site pediu cinco dias úteis para responder o que será feito. O último e-mail que eu recebi ontem à noite, ele dizia que em cinco dias eu iria receber um outro e-mail. Agora, o que é que esse e-mail vai dizer? O que é que esse e-mail vai solucionar? O que é que esse e-mail vai resolver por causa dentro do que eu pedi, que foi a devolução do dinheiro? O PROCON também orienta o que o consumidor deve fazer e qual o papel do site de vendas em casos como esses. Se demorar, ele deve procurar o PROCON. E a partir daí, o PROCON, observando que há uma incidência muito grande de números de casos semelhantes, ele pode instaurar o competente procedimento administrativo. A empresa pode vir a ser multada num valor bastante alto. É, não é fácil, né? Não é fácil. Você confia nas ferramentas, na internet para fazer suas compras, na tranquilidade de não precisar sair do seu trabalho, da sua casa, mas, vez ou outra, a gente tem aí, ou se depara com situações como essa, que aí acaba gerando um medo, uma incerteza na gente. Mas, olha, tende a comprar de sites confiáveis, verifique bem os sites, tem selo de qualidade, selo de segurança, para você não ser mais uma vítima. Agora, não se assuste, continue sim comprando pela internet. Não deixe de fazer.